Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Agora atenção para o hino do Uruguai. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só o 4-3, 3-0, que é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar uma meia, até finalizar com o atacantes e todos sem a bola. Não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. O árbitro apita e começa a partida. Tentou o passe, dominou a bola, pode cruzar. Foi para o meio da área. Partei. Olha a chance! Tirou o primeiro, mas ela foi na trave. Lá vem a bomba. Vai dentro aí, ele. Defendeu! Boa defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Aí, foi pego ali em impedimento. Mandou lá para o ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Retancur. Chutão para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Retancur. Lançou para... Chutou! Que bola! O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Ainda sem gols até aqui. Essa ganhou! Decidiu jogar pela ponta. Chutou! Torreira! Torreira! Valverde! Torreira! Desarmou o adversário e saiu com ela. Aiô! Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Babá! Jiménez fez o lançamento para frente. Cavani tentou metida de bola. Valverde procurou alguém ali na frente. Cruzou! Forte providencial do passe. Metida de bola ali para o companheiro. Está em boa posição! Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Godin deu um chutão para frente. Bola enfiada entre a marcação. Arbitro, a pinta, fim do primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para o jogo. Gana... Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Mas está jogando direitinho. Pela Cruz cruzando. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. Abriu o jogo pela esquerda. Aí, ô! Chegou bem. Recuperou a bola. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Retancou. Jogou na frente para ver o que dá. Passe pelo alto. Ele vai bater o lateral. Aí. Zero a zero. E qualquer um pode ganhar ainda. Ele tem espaço para a jogada. Bateu para a frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Recebeu. Ela vem por si. Saltou e tocou na cabeça. Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Lançamento por entra a defesa. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Estão se esforçando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Aio! Recebe aio! 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 Esse é um gol de morte cívica. Não tem como reagir. É um sensacional para quem faz e um horror para quem faz. É outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Aio! 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 Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Meteu um bico nela. Lá para frente. A metida de bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Partem. Grande vitória do time até agora. Uma vitória só. Foi só de um a zero. Fez um a zero. São três pontos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. O time teve paciência. O time teve... E aí E aí Obrigado.